No final do dia, você tem o mês inteiro pra falar e não precisa falar pra ganhar. Recarregou, ganhou na hora. Meu amigo, é vivo, vivo, é vivo. Se cadastre, asterisco 9003, não paga nada pra se cadastrar. Que ainda não é, tá na hora de mudar para a VIV e contar com a qualidade de VIV em cobertura, sinal e atendimento. Promoção válida para toda Salvador e região metropolitana. Eu soube também que não vi uma sexual aqui, é verdade? De volta, de volta. Olha, gente, você de casa, tá aqui o Márcio Vitor, rapina. O bicho tá pegando já aqui. Tá pegando, olha, não é comigo não. Aqui é o VIV, Deus, subúrbio, peri-peri. Você de casa, levanta aí, ó, afasta a cadeira, que lá vem o piscirico. Quem é do gueto aí? Suí. E é pra sair do chão, ninguém vai ficar parado. Eu disse, um, dois, tira o pé do chão, boy. Eu não tenho estresse, nem tenho fantasia. Sou periferia, sou periferia. Sou periferia, sou periferia. Pula, 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 sai do chão, como é. Sou periferia, sou periferia. Joga a mão em cima e pula, negão. É tudo tem estresse, nem tem fantasia. Sou periferia, sou periferia. Sou periferia. E não tem estresse, sai do chão, galera. Sou periferia, sou periferia. Sou da palafina da favela. Do alto do morro. Sou a voz do brasileiro pedindo socorro encarando a vida. Sou da palafina da favela. Do alto do morro. Sou a voz do brasileiro pedindo socorro encarando a vida. Eu bato na panela e faço carnaval. Hoje é o da astral. Sou cara guerreiro de pecos e guerros. Eu sou periferia. Eu sou periferia. Sou periferia, sou periferia, sou periferia. E não tem isso, galera. Sou periferia, sou periferia. Joga a mão pra cima e a torcida do Vitória. Sou periferia, sou periferia. Sou periferia e a torcida do Bahia. Sou periferia, sou periferia. Sou da palafina da favela. Do alto do morro. Sou conta mulher bonita é essa aqui. Eu bato na panela e faço carnaval. Hoje é o da astral. Se prepara pro carnaval. Isso nunca sobra, joelho. Eu bato na panela e faço carnaval. Tiro o pé do chão. Sai desse chão. Um, dois, três, oi. Pula, pulou, vai. Sou periferia, sou periferia, sou periferia. E se liga, se liga, bocão é do gueto. Sou periferia, sou periferia. Em cima, sai do chão. Vai. Eu não tenho estresse, se liga, bocão. Sou periferia, sou periferia. Sou periferia. E não tenho estresse, nem tenho fantasia. Sou periferia, sou periferia. Zé. O que é isso? Essa música é sua. Essa música? Essa música é pra você. Essa música é pra mim. Essa é pra você. Obrigado. Falcão, irmão. Vamos cantar. A música que veio dos becos, que veio da rua. Todo mundo vai cantar. Vamos mandar pro mundo. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Bate na palma, na mão. Bate na palma, na mão. Todo mundo. Quem é do gueto aí, levanta as duas mãos. Vamos agradecer o sol. Canta assim, ó. Mãe gosta da favela, tá difícil de viver. O que resta pra esse povo? Obrigado. E na volta do trabalho? Piscirico, paixão, eterna. Em minutos tracionados. Todo mundo aí. Todos ando de batalha. Junto com o barro descendo. Sai do chão, meu gueto. Diga aí, vá. Piscirico, paixão, eterna. Demoral que leva tudo. Mas a perna vai. Diga aí. Piscirico, paixão, eterna. Oh, meu Deus. Galera, joga a mão em cima. Com força, canta. E eu tô firme. Piscirico, paixão, eterna. Eu tô firme. Nesse carnaval. Nesse carnaval. Não vamos perder a verdade. Tira o pé do chão, galera. Lá vem a chuva. Echuachua, echuachua. O temporal que leva tudo. Mas meu pé não vai levar. Echuachua, echuachua. Vamos cantar, meu gueto. Tinha. Eu na encosta da favela. Tá difícil de comer. E além de ter o drama. E aí, negão. Obrigado, irmão. Com a força da natureza. Eu quero vocês no carnaval. O que reza pra esse povo. E na volta do trabalho. A gente pode assistir. Em minutos tracionados. As sacas assustentadas. Eu só quero vocês. Só vocês. Só vocês. Dedo, dedo. Joga a mão em cima. Canta. Música do carnaval. Vai. Echuachua, echuachua. Todo mundo junto. Vamos lá. E eu tô firme, forte. E eu tô firme, forte. Eu tô firme, forte. Nessa batalha. Eu tô firme, forte. Vai. E echuachua, echuachua. O temporal. Minha pele vai deparar. Echuachua, echuachua. Oh, meu Deus. Só vocês. Só vocês. Só vocês. Na encosta da favela. Tá difícil de viver. E além de ter o drama. De não ter o que comer. Com a força da natureza. A gente não pode brigar. O que resta pra esse povo. É só diga aí, Falcão. E na volta do trabalho. A gente pode assistir. Em segundos tracionados. A nossa casa sume. Tantos anos de batalha. Vem, irmãozinho. Sai do chão, vombô. Vai. Echuachua. Echuachua. O tempo era o que leva tudo. Mas a cara não vai levar. Atira, Falcão. Echuachua. Echuachua. Oh, meu Deus. Quem tá forte aí? Quem tá forte? E eu tô firme. Forte. Nessa batalha. E eu tô firme. Forte. Não puxo da raia. Eu tô firme. Forte. Nessa batalha. Eu tô firme. Forte. Não puxo da raia. Echuachua. Beleza. Obrigado, obrigado. Obrigado. Atenção, hein? Você de casa. Márcio Vitor. Você de casa. A gente volta já, já. Já, já. Não saia. Não saia. Porque a gente volta já. Pegamos fogo aqui. Aqui no subúrbio. Cucu, dadá. Vá, vá. Quem acha que essa música é do carnaval? Levanta a mão aí. Vou contar até... Hoje a obesidade é considerada um mal. E para combater, eu tenho os três grandes auxiliares. A prática de exercícios, uma alimentação saudável e Lipomax. Lipomax é um suplemento que auxilia na redução de peso. As cápsulas de Lipomax, depois de ingeridas, transformam-se num gel que atrai e captura a gordura dos alimentos. Com o Lipomax, você ainda ganha um avançado programa de dietas e exercícios físicos que vão lhe ajudar a evitar o efeito sanfona. Aquele problema...